Oração a São José Esta antiga oração a São José é conhecida por nunca ter falhado. Oremos todos juntos, com muita fé e devoção ao nosso Santo Padroeiro. Tracemos sobre nós o sinal da Santa Cruz, pois estamos todos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó São José, cuja proteção é tão grande, tão forte e tão imediata, diante do trono de Deus, a vós confio todas minhas intenções e desejos. Feche os olhos agora, meus irmãos, e peça a São José, Pai de Jesus e nosso Pai também, a graça de que você tanto almeja, que você tanto precisa. Peço o milagre da tua fé. Mas já, com a certeza que você recebeu, não duvide, não coloque limites nas graças de Deus. Ajuda-me, São José, com a vossa poderosa intercessão, a obter todas as bênçãos espirituais, por intercessão do vosso Filho adotivo, Jesus Cristo, nosso amado nosso Senhor, de modo que, ao confiar-me aqui na terra ao vosso poder celestial, vós tribute o meu agradecimento e homenagem. Oh, São José, eu nunca me canso de contemplar-vos com Jesus adormecido nos vossos braços. Não ouso aproximar-se, enquanto ele repousava junto do vosso coração. Abraçai-o em meu nome, beijai-o por mim, o seu delicado rosto, e pede-lhes que me devolva esse beijo, quando eu exalar o meu último suspiro. São José, padroeiro das almas que partem, rogai por mim. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Lembre-se, Deus sempre atende as nossas orações, mas nós nem sempre esperamos pelas respostas que recebemos. Embora São José nunca tenha falado uma palavra nas escrituras, o seu silêncio, exemplo de fidelidade, obediência e cuidado para com a Sagrada Família, durante os anos de formação de Jesus, o tornou um dos mais queridos santos do cristianismo. Estima-se que a devoção ao Pai Adotivo de Jesus tenha começado no terceiro ou quarto século, mas de acordo com o livro de oração Pietá, há uma prece a São José que data do ano 50. Esta oração foi encontrada no ano 50 de Nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Em 1505 foi enviada ao Papa para o Imperador Carlos, quando ele estava indo para a Batalha de Lepanto. Aquele que ler esta oração e ouvi-la ou guardá-la consigo, de morte súbita, ou se afogará, nem será atingido por veneno, ou cairá nas mãos do inimigo, nem será queimado em qualquer fogo, ou rendido na batalha. Reze esta oração durante nove manhãs, por qualquer intenção, por mais impossível que humanamente pareça. Ela é conhecida por nunca ter falhado. Tracemos agora sobre nós o sinal da Santa Cruz, pois estivemos todos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó glorioso São José, rogai por nós que recorremos a vós.